E no início deste mês de junho o ginásio Jerônimo Evaristo da Silva aqui em Santa Rita do Araguaia será palco de mais uma grande competição é a primeira taça Santa Rita de futsal feminino uma grande premiação, grandes equipes participando e lógico, o ginásio lotado com a torcida curtindo também o futsal feminino conversamos agora há pouco com o superintendente de esportes o Fagner, ele vai dar detalhes dessa competição pra gente vocês que é amante do esporte, que tem vontade de estar participando está em tempo ainda, vamos estar nos ligando pra estar confirmando os times femininos pra estar participando está logo aí 4 e 5 de junho o evento taça Santa Rita feminino eu creio que vai ser bastante disputado, vai ter bastante equipe participando mas está em tempo, quem queira participar nos liga vamos confirmar isso ao time pra estar participando com a gente aí só lembrando que a premiação é muito boa, não é isso? isso, só lembrando é a premiação, primeiro lugar 3.500 reais segundo lugar 2.000 reais tem premiação pra goleiro menos vazado, que é 250 reais artilheiro também é 250 reais e mais medalha só lembrando pessoal, vocês que queiram participar a tolerância até sexta-feira, viu pessoal pra estar nos ligando, pra estar confirmando as suas inscrições pra gente estar fechando as equipes que já confirmou pra gente estar montando já as tabelas o espaço aqui, o ginásio vai estar aberto aí pra receber também todo o público pra acompanhar essas partidas? com certeza, tá aberto né pessoal aqui de Santa Rita, Outraguaia, região vizinha pode estar vindo tá vai ser bem recebido aqui no espaço aqui vai estar todo organizado pra estar recebendo todos aqui passando então 4 e 5 de junho isso mesmo, 4 e 5 de junho, a Taça Santa Rita feminina futebol feminino daí, né estamos aí só na expectativa pra fazer um evento bacana aí